E eu estou em dúvida, em algumas meninas, eu estou em dúvida, em alguns rapazes, então vou fazer o seguinte, vamos fazer outra música para desempatar, para saber quem vai ganhar, vamos, vamos, não bate o pé não, por favor, não bate o pé, estou caindo água E eu estou em dúvida, em 70 crianças, vamos tirar dúvida agora, vamos lá, então vamos lá, vamos, 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 então todo mundo de pé, todo mundo de pé, presta bem atenção, daqui a pouco o Júlio vai dançar, ó, presta bem atenção, olha, agora a busca é essa, vamos lá, fecha as pernas, levanta o braço, contou de lado, é só isso, ó Olha a onda, olha a onda Pronto, foi isso aí, dançou bem, você vai ganhar o brinde, presta atenção, a música é... Mano, não bate o pé Eu transformei a onda e botei a onda do Tudu, está no meu DVD e vale a pena você ver como é legal, é sensacional, então vamos lá, vamos dançar a onda, então prepara o seu pé Eita, nossa senhora Eu tô com um ano Eu sei, eu tô subindo aqui agora Um, dois, três, e... 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 Espera aí só um minutinho Hoje está cheia de professores de dança aqui, a Riem Daqui a pouco eu vou lutar sério pra dançar com a Omega, ó Daqui a pouco Pronto? Vamos lá, vou convidar outra... Essa aqui... Essa aqui tem... Ai, ai, ai... Essa aqui é a Josi Vamos lá, todo mundo dançando junto comigo é a Josi, hein? Quero ver, hein? Vamos lá, comigo, hein? Quero ver, todo mundo pulando Hum, meu chagado Tem um chagardo, uma dança Hã! Ai... Peração chaca, o povo é que está vazio Ô, Alice Eu não tô tirinho e sebez, aqui pra droga a mulher e chama os homens Púmei's! Música 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 Para lá, olha aí Música Olha a onda 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 Olha a onda